Então você já sabe como que se faz a revisão das pontas. Agora eu vou explicar pra você como você faz a segunda revisão e a terceira revisão. Você já fez o quê? A revisão zero e a primeira revisão. Agora nós vamos pra segunda e pra terceira revisão, ok? Então aqui, ó, nesses retângulos aqui são representações de mais ou menos uns cinco meses, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, cada retângulo desse aqui é uma semana. Então, eu estudei uma semana e fiz a revisão das pontas naqueles horários, naqueles períodos de estudo daquela semana. Então aqui, segunda semana, terceira semana, quarta semana. Então, praticamente 28 dias ou 30 dias aproximadamente, tá bom? Aí o que você vai fazer? Esse retângulo comprido aqui, ó, são dois dias. Você vai parar de estudar coisa nova durante dois dias. Então, não é ficar sem estudar, não. Você vai parar de estudar coisa nova. Então, durante esses dois dias aqui, você não estuda mais coisa nova. Durante esses dois dias, você só vai revisar aquilo que você estudou nos seus últimos 30 dias ou nos seus últimos 28 dias, nas suas últimas quatro semanas. Depois, mais uma, duas, três, quatro semanas. E, finalmente, você vai ter mais dois dias. E, nesses dois dias, você vai revisar tudo que você aprendeu aqui nessas quatro semanas aqui em verde. Muito bem. Aí nós passamos aqui, então, lá, 28 dias mais dois, 30. 28 mais dois, 30. Então, já passamos dois meses, certo? Então, aqui agora nós temos a revisão dos 60 dias. Então, aqui são duas semanas. Duas semanas sem matéria nova. Eu sei que é difícil resistir, mas são duas semanas sem matéria nova. Nessas duas semanas, o que você vai fazer? Você vai revisar tudo que você estudou aqui, ó. É assim que você vai fixar. Pois bem, olha lá. Mais uma, duas, três, quatro semanas em vermelho. Aí, dois dias sem estudar matéria nova, fazendo a revisão do que você estudou aqui nessas quatro semanas em vermelho. Depois, mais quatro semanas aqui em verde. Dois dias revisando o que você estudou nessas quatro semanas em verde. Depois, mais duas semanas sem estudar matéria nova. Só estudando aquilo que você estudou nesses últimos dois meses. Eventualmente, se sobrou alguma coisa aqui pra trás que você ainda não fixou, não tem problema. A ideia é que você utilize os tempos de revisão para jogar da memória de curto prazo pra memória de longo prazo aquilo que você teve dificuldade de aprender aqui atrás. Então, aqui está de forma desenhada, né? Agora aqui com alguns textos. Olha lá. Aqui, na primeira semana, revisão 1 e revisão 0 em todos os períodos. Revisão 1 e revisão 0 em todos os períodos. Revisão 1 e revisão 0 em todos os períodos. Revisão 1 e revisão 0 em todos os períodos. Aí, nessa barra mais fina aqui, é a segunda revisão. Então, depois de 30 dias de estudos, 30e, você tem dois dias de revisão. Simples assim. Depois, revisão 1, revisão, revisão 1, revisão 0, revisão 1, revisão 0, revisão 1, revisão 0 em todos os seus períodos de estudos. Aí, você vai fazer a segunda revisão. Nessa outra barra verde aqui, depois de 30 dias de estudo, você vai fazer mais dois dias de revisão. Aí, finalmente, nessas barras amarelas aqui, são duas semanas de estudos, duas semanas de revisão, após esses 60 dias aqui. E aqui se repete a mesma coisa, com as semanas vermelhas, as semanas verdes, e assim sucessivamente. Estou sendo minucioso para que você saia desse vídeo tendo aprendido algo que tenha muito valor para você. Não obstante, apesar de importante, só isso aqui não é suficiente. Isso aqui é absolutamente fundamental, mas você tem muitas estratégias para aprender ainda, muitas táticas para aprender e muitas outras técnicas para aprender. Então, de novo aqui, na segunda-feira eu estudei 90 minutos de português e 90 minutos de história. Na terça-feira eu estudei 90 minutos de francês. Na quarta-feira eu vou estudar 90 minutos de português. Muito bem, eu começo fazendo a revisão do que eu estudei de português aqui na segunda-feira. Depois, só na sexta-feira que eu vou estudar mais 90 minutos de história. Então, eu começo estudando história, recuperando aquilo que eu estudei aqui, ó, aqui na segunda-feira, tá bom? Aqui nesse quadro aqui, eu coloquei aqui um horário do sábado para você fazer a revisão da semana sem matéria nova. Então, se você quiser, você pode colocar um pedacinho do sábado, um pedacinho do fim de semana, para recuperar tudo aquilo que você estudou ao longo da semana, tá bom? Mas, isso aqui nem é tão importante agora. O que é importante é que você obedeça, obedeça a aprendizagem das pontas. Aí depois, aqui ó, depois aqui na segunda-feira, 90 minutos de português e mais 90 minutos de história. Então, nesses 90 minutos de português, você vai recuperar aquilo que você estudou, vamos ver, aqui ó, na quarta-feira de português. Na quarta-feira. Então, aqui você começa na revisão de entrada e estudando o que você estudou na quarta-feira. E aqui nessa segunda-feira, você vai estudar 90 minutos de história, não é isso? Pois bem, você começa estudando história aqui, recuperando o que você estudou aqui na sexta-feira. E assim vai. Eu sei que são mais disciplinas para o seu concurso. Se você está no CACD, você tem muito mais disciplinas do que isso. Mas esta é a lógica. Essa aqui é a lógica. Se você quiser aprender como fazer o horário, como fazer o ciclo de estudos, aí não dá para eu ensinar tudo aqui nesse vídeo, por mais longo que ele seja. Mas você vai poder aprender tudo isso lá no método Como Estudar, que eu vou te apresentar daqui a pouco. E assim vai. Muito bem. Aí, aqui ó, outra semana. Então, tivemos aqui, ó, vou voltar aqui, ó. Ó, primeira semana, né? Assim. Ó, então segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Uma semana, duas semanas, três semanas, quatro semanas. Então é isso. Então, você estudou, então, portanto, você estudou uma semana, duas semanas, três semanas. Quatro semanas, deu aqui vinte e oito dias, né? Não deu tinta certinho, deu vinte e oito dias. Então você vai pegar aqui dois dias, dois dias, uma segunda e uma terça, talvez. Não precisa ser necessariamente segunda e terça. Se você achar melhor fazer na quinta e na sexta, não tem problema. Aqui é você que vai fazer o seu horário conforme a sua condição. Você vai gastar aqui, depois dos trinta dias, você vai gastar dois dias, você vai gastar dois dias, sem estudar matéria nova e vai recuperar, revisar tudo que você estudou aqui durante esta semana. Tá claro? Não tem segredo, né? Então, olha só. Aqui é a segunda revisão. Essa é a segunda revisão. Após trinta dias de estudo, você vai ficar dois ou três dias sem estudar matéria nova. Nesses dois ou três dias, você vai revisar toda a matéria dos últimos trinta dias de estudo. Simples assim. Muito bem. Vamos lá agora para o próximo quadro. Olha lá. Está vendo? Estou sendo cada vez mais minucioso. Então, olha só. Então, nós temos aqui um mês aqui, mais ou menos um mês aqui, um pouquinho mais, né? Porque tem cinco semanas. Depois, mais ou menos aqui um mês de novo. E aí, o que eu faço aqui? Eu gasto duas semanas inteirinhas, duas semanas inteirinhas, sem estudar matéria nova. Só revisando. Aqui, inclusive, eu posso até, se for o caso, manter o mesmo horário das semanas anteriores. Aqui, ó. Português, história na segunda-feira, francês na terça-feira. Eu nem mudo o horário, nem mudo o horário. Ok? Para não ficar muito bagunçado, eu mantenho o mesmo horário. Só que, só que eu faço isso revisando, sem estudar matéria nova. A tentação de ir para frente, de avançar, é muito grande. É muito grande. Como você não tem olhos nas suas costas, você não vai enxergar aquilo que você está deixando para trás. Tá bem? Então, é por isso que você tem que parar, você tem que parar de estudar matéria nova por duas semanas e fazer a revisão de tudo aquilo que você aprendeu nos últimos 60 dias. Essa aqui é a terceira revisão. Então, a terceira revisão é essa. Após 60 dias de estudo, você vai ficar duas semanas sem estudar matéria nova. Nessas duas semanas, você vai revisar toda a matéria dos últimos 60 dias de estudo. Simples, gente. Não tem segredo. Não tem segredo. Tem muita gente que fala assim, ah, você tem que revisar até aprender. Tem que revisar até aprender. Aí, o cara pega e faz 15 revisões do mesmo assunto na véspera da prova. Aí, ele acha que aprendeu, porque ele faz a prova ou faz um simulado, mas depois da prova ele esquece tudo. É isso que a gente fez no ensino médio. Então, não é assim que funciona. A revisão dos estudos e a aprendizagem funciona desse jeito que eu estou organizando pra você. Então, aqui tem duas sugestões. Siga o mesmo horário para não atrapalhar a sua rotina. Ou estude o conteúdo da revisão até encerrar e só então comece a revisão de outra disciplina. Aqui fica a seu critério como que você vai organizar a sua revisão. Eu sugiro, pra não bagunçar muito, eu sugiro o ponto 1, ok? Siga o mesmo horário para não atrapalhar a sua rotina. Mas, professor, você não tem um horário ou um ciclo de estudos que organizou as suas semanas anteriores? Pois bem, nessas duas semanas de revisão, você segue o mesmo horário. Só que, em vez de estudar matéria nova, você vai estudar matéria antiga. Matéria já estudada. Vai revisar matéria já estudada. Pra encerrar, vou colocar aqui só o primeiro semestre de 2018. Um exemplo pra vocês entenderem também que dá pra vocês ser um pouco flexível. Vamos supor que hoje seja 3 de fevereiro. Vamos supor que hoje seja fevereiro de 2018. Então, ó lá, eu vou estudar uma semana, duas semanas, três semanas, quatro semanas. Aqui tem um feriado, carnaval. Então, talvez eu tenha perdido aqui os dias do carnaval. Então, eu pus aqui 30 dias aqui, ó. Mas aqui, eu entrei um pouquinho em março, tá vendo? Aqui eu entrei um pouquinho em março aqui, tá? E aqui eu coloquei aqui, portanto, três dias pra fazer a segunda revisão. Ok, beleza. Aí foi mais uma semana, duas semanas, três semanas. Aí tem outro feriado aqui, que provavelmente é a Semana Santa. Tá vendo? Aqui eu tô sendo um pouco mais flexível do que naquele esquema que eu te mostrei com aqueles retângulos. Depois eu coloquei aqui mais três dias de revisão. Por coincidência, deu 9, 10 e 11. Aqui deu 9, 10 e 11 também. Pura coincidência, tá? Não tem nada, não tem dia marcado, não tem data marcada, assim. Aqui, no caso, foi sábado, domingo e sexta, sábado e domingo. Aqui foi segunda, terça e quarta, tá? Aqui eu tava colocando domingo como estudo, como dia de estudo. Eu sugiro que você tenha um dia de descanso. Então, a partir de abril, eu já tirei aqui os domingos dos dias de estudo, tá? Então, tudo isso aqui é critério seu que você vai receber mais alguma orientação a respeito da quantidade de dias de estudo também daqui a pouco. Pois bem, aí eu tenho aqui duas semanas de revisão. Aqui, de novo, tem 21 de abril, feriado, tirar dentes, né? Então, eu vou perder a sexta-feira. Então, eu coloquei aqui, ó, mais... Aqui deu um pouco mais de duas semanas. Duas semanas e três dias, né? Aí, muito bem, mais uma, duas, três, quatro semanas. Aqui eu coloquei, de novo, três dias de revisão de estudos. Depois, uma, duas, três... Aqui já deu três semanas e meia, tá vendo? Aqui já diminuiu um pouquinho, porque eu tive outro feriado aqui. Esse 31 de maio. O que foi 31 de maio de 2018? Não sei que data que é essa aqui. 31 de maio, não sei que feriado aqui. Talvez o Corpus Christi, né? Corpus Christi. Aqui eu já coloquei mais três semanas. Ficou um pouco encurtado por causa do feriado. E aqui, mais três dias de revisão. E aqui começa, novamente, a terceira revisão dos estudos. Tá bom? Então, essa aqui é a estrutura básica da revisão dos estudos. Na verdade, eu tenho um webinário sobre a revisão dos estudos, que dura mais de uma hora e meia, no qual eu aprofundo tudo isso aqui. E lá no Método Como Estudar, você vai ter... Lá no Método Como Estudar, você vai ter tudo isso aqui, destrinchado, destrinchado, minuciosamente. Forma um pouco mais lenta, menos apavorada do que aqui, porque, afinal de contas, o nosso vídeo aqui tem que ser o mais curto possível. Tá bom? Então, é isso.